Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas do mês do consumidor. E para você que já é inscrito aqui no nosso canal e está querendo manter o seu corpinho, receba com exclusividade em seu e-mail um e-book 100% grátis, com 5 passos para você acelerar o seu organismo e queimar gordura e emagrecer muito mais rápido. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Lojas Americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Lojas Americanas. Fritadeira elétrica sem óleo iFray da Mundial Family, 3,5 litros na cor vermelha, com o time 220 litros por R$ 449,99 ou em até 12 vezes de R$ 37,49 sem juros. Cama Box Solteirão, colchão de molas em sacadas com pillow, top e box da BF Colchões de R$ 1.299,90 por R$ 1.130,91 em até 12 vezes de R$ 108,32 sem juros. Cooktop a gás e tatiaia 4 bocas bivolt de 429 por R$ 386,10 em até 12 vezes de R$ 35,75 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas, Samsung HD, com Wi-Fi e HDR para brilho e contraste, plataforma Twizy 2, entradas de HDMI e portas USB na cor preta de R$ 1.399,99 por R$ 1.329,99 em até 12 vezes de R$ 116,66 sem juros. Cozinha completa modulada 100% MDF 5 peças Connect 8 da Duna Cristal Ren de R$ 3.992 por R$ 3.393,80 em até 12 vezes de R$ 325,7 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Micro-ondas LG na cor branco com puxador prata 30 litros 220 volts de 602 por R$ 541,80 em até 12 vezes de R$ 50,16 sem juros. Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free 375 litros e volts 220 volts de R$ 2.919,99 por R$ 2.744,79 em até 12 vezes de R$ 243,33 sem juros. Hacker com painel para TV 60 polegadas da Expresso Móveis na cor Off-Suite Nogueira de R$ 378,84 por R$ 359,89 em até 12 vezes de R$ 31,57 sem juros. Tanquinho Máquina de Lava-Roupas Arnos Lavete Eco Semi-Automática 11 kg na cor cinza e verde de 469 por R$ 422,10 em até 12 vezes de R$ 39,8 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A2 32 GB de armazenamento 4G com Wi-Fi Tela de 6,5 polegadas Dual Chip 2 GB de RAM Câmera dupla mais selfie de 5 megapixel na cor preto de R$ 899,00 por R$ 809,10 em até 12 vezes de R$ 74,91 sem juros. Sofá retrátil e reclinável com molas em sacadas com cama em box Gold 2,12 metros de tecido suede velozoforte na cor azul de R$ 2.099,90 por R$ 1.931,90 em até 12 vezes de R$ 174,99 sem juros. Estante para livros 5 plateleiras da Linus na cor branco de R$ 226,08 por R$ 214,77 em até 12 vezes de R$ 18,84 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Madeza Magna Mesa com tampo de vidro com 4 cadeiras de R$ 669,99 por R$ 589,59 em até 12 vezes de R$ 55,83 sem juros. Relógio Champion Feminino Digital na cor rosê à prova de água garantia de 1 ano de R$ 284,25 por R$ 255,60 em até 12 vezes de R$ 23,66 sem juros. Escova Secadora Modeladora Alisadora Cabelo Air 1200W de potência profissional de R$ 201,05 por R$ 180,94 em até 12 vezes de R$ 16,75 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Kit Churrasco Tábua Inteligente para Churrasqueiro Mais Avental por R$ 156,75 em até 12 vezes de R$ 13,06 sem juros. Jogo de potes inox com tampa hermética de R$ 99,99 por R$ 92,07 em até 10 vezes de R$ 9,90 sem juros. Kit 2 lixeiras aço inox de 5 litros e 2 escovas sanitárias da Travel Max de R$ 116,36 por R$ 104,72 em até 11 vezes de R$ 10,57 sem juros. Guarda-roupa casal Madesa Lion com 3 portas de correr com espelho e 2 gavetas de R$ 949,99 por R$ 835,99 em até 12 vezes de R$ 79,16 sem juros. Fogão Miller 5 bocas Fratelo Vetro na cor preto com mesa de vidro de R$ 1.018,40 por R$ 916,56 em até 12 vezes de R$ 84,86 sem juros. Bebedouro Bomba Elétrica para Garrafão Galão Água recarregável com USB de R$ 39,49 por R$ 34,75 em até 3 vezes de R$ 10,96 sem juros. Ar-condicionado Split Inverter Fio 9.000 BTU Frio 220V de R$ 1.749,99 por R$ 1.699,99 em até 12 vezes de R$ 145,83 sem juros. Panela de pressão Tramontina Vancouver 4,5 litros alumínio na cor grafite de R$ 169,90 por R$ 158,00 em até 12 vezes de R$ 14,15 sem juros. Ventilador de mesa Arno Ultra Silêncio Force desmontável de R$ 219,99 por R$ 206,79 em até 12 vezes de R$ 18,33 sem juros. Aspirador de pó para carro 12V Tramontina Portátil 70W de potência de R$ 109,98 por R$ 98,10 em até 11 vezes de R$ 9,90 sem juros. Pipoqueira Elétrica sem óleo com Popsine na cor vermelha da Garato de R$ 112,97 por R$ 101,67 em até 11 vezes de R$ 10,27 sem juros. Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Gênio Basic na cor branca de R$ 419,00 por R$ 377,10 em até 12 vezes de R$ 34,91 sem juros. Roupão Plush da Kakiumara por Roupão Plush da Kakiumara por R$ 56,90 em até 5 vezes de R$ 11,38 sem juros. Barbeador Philips seco ou molhado na cor azul Malibu Bivolt de R$ 179,00 por R$ 161,10 em até 12 vezes de R$ 14,91 sem juros. Comanda 10 gavetas premium da EAS Casa na cor branca demolição de R$ 309,90 por R$ 294,40 em até 12 vezes de R$ 25,82 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Lojas Americanas e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição, lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das maiores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.